Olá amigos e amigas do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo de degustação, dando sequência aí ao nosso final de semana temático, em que nós estamos falando das cervejas produzidas pela cervejaria Arsens Beer Browers. No último episódio nós trouxemos a Dubel, da Hertorrian, e hoje nós estamos trazendo a sua versão tripel. Eu sou Marcelo Raposo, esse é o nosso canal BeerFox, e para esse episódio de número 119 nós estamos trazendo a Hertorrian Tripel. Antes de bater a ficha técnica dela, a gente chama atenção mais uma vez a exemplo do que nós fizemos no episódio passado, para a sua apresentação. Apresentação impecável, garrafa nessa pegada de porcelana, uma garrafa que é vedada rolha, uma garrafa rolhada, aqui você dá o lookzinho na tampinha da garrafa, a apresentação já faz com que a gente perceba que é uma cerveja diferenciada. Bom, a Hertorrian Tripel, meus amigos e amigas, é uma cerveja, como eu já falei, produzida pela cervejaria Arsens Beer Browers, da cidade de Arsens, na Holanda, é uma cerveja de alta fermentação do estilo belgian tripel. É uma cerveja de 8,5% de teor alcoólico, deve ser degustada a uma temperatura entre 8 e 12 graus. O copo que nós estamos usando hoje nessa degustação é a nossa tulipa. Bom, nós já temos aqui a nossa Hertorrian Tripel servida, né? Então vamos às nossas impressões sensoriais. Bom, na visão nós temos uma cerveja já partindo para o âmbar, né? Já passando do amarelo e já partindo para o âmbar. É uma cerveja bem escura, como você pode perceber. Uma boa formação de espuma, fina, porém densa camada de espuma, né? Diferente da do bel do último programa, né? Que tinha uma camada de espuma mais fina. Vamos aos aromas. Bom, no aroma a gente consegue perceber aquela questão do malte, afinal de contas nós estamos falando de uma cerveja que tem adição de 3 vezes mais malte na sua receita, né? Então você consegue pegar muito malte já no olfato, né? Além disso, um floral, você sente, né? Um aroma floral, talvez... Talvez um pouquinho de frutas amarelas. O álcool você não chega a perceber tanto, apesar dos 8,5%. Vamos ao paladar. No paladar, uma coisa engraçada, né? No último vídeo que nós trouxemos a do bel, na do bel, no aroma você sente o álcool e no paladar você não sente tanto. Aqui é o contrário. No aroma você não sente tanto o álcool, mas no paladar você sente. Ele não é agressivo, mas ele também não tá camuflado, não. Ele se apresenta, né? E mostra ao que veio. E é uma cerveja também, incrivelmente leve, pra ser uma cerveja tripel, incrivelmente leve, né? Muito mais leve do que a Latrap tripel que nós trouxemos aqui. Foi a primeira tripel que nós trouxemos aqui no canal o BFox. Mas uma cerveja equilibrada, uma cerveja... Uma cerveja de um corpo baixo, uma cerveja mais pendendo pro adocicado e que realmente ela tem essa pegada do álcool. Mas uma cerveja leve, uma cerveja macia realmente, incrivelmente leve, um corpo realmente baixo, uma média carbonatação. Meus amigos e amigas, se você quiser saber mais informações a respeito da Rertorian Tripel, você clica lá nos comentários do vídeo, né? Lá na descrição do vídeo vai estar toda a ficha técnica da Rertorian Tripel. E aí você pode trocar uma ideia com a gente lá nos comentários ou acessando o canal BFox nas redes sociais. Vá lá, acesse no YouTube o canal BFox, dê um like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, vamos compartilhar aí nas redes sociais. Antes de encerrar esse episódio 119, mais uma vez eu chamo a atenção da galera pra dar uma olhada lá no canal Enós Queiroz, que tá chegando aí ao 11º episódio. Essa semana, né, os episódios costumam sair nas quartas-feiras, nessa semana nós gravamos na quarta-feira e hoje ele deve estar indo ao ar. Portanto, galera, dê uma olhada lá no Enós Queiroz também, dê a sua curtida, se inscreva no canal e também compartilhe nas redes sociais porque o programa tá muito legal. E nós vamos ficando por aqui no canal BFox, anunciando para a próxima semana duas cervejas brasileiras, duas cervejas na cervejaria Vensky, que é uma cervejaria que pode ser acusada de tudo, menos de ser conservadora. Uma cervejaria muito legal que a gente vai trazer dois rótulos na próxima semana. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom e saúde!